Tô cansado de ser bombardeado por imagens ruins Será que na TV não passa nada que preste? Você precisa mudar o canal Mas que canal? Esse aí? Não, tô falando do seu canal metal Sempre vai existir esse contraste Mas o problema é quando essas coisas ruins Nos parecem dominantes, como vocês estavam falando O que aconteceu nesse projeto é que Nós realmente descobrimos um movimento global Para usar as novas possibilidades que estamos desenvolvendo Para criar um novo e mais equitável E mais bonito e mais emocionante Durante todos esses anos Vivi de uma forma que não quis Por ter feito coisas erradas Mas percebo que agora tem uma segunda chance É um novo momento onde posso apagar tudo o que se passou E construir uma nova história Mas preciso mudar a mim primeiro Para mudar o que acontece ao meu redor É hora de agir Valeu Imaginem, vocês são e-mãs. Como um bom estrategista manipula as peças, humano líquido, mistura de amor e guerra, adaptando meu olhar com o virar da página, nada mais tem forma nem aquilo que se imaginava, atitudes, acordes, emoções, devoneios, sentimentos, indagações ou dores, receios, afalantes se movem para a terra prometida, células de algo maior com a mutação evolutiva. Aventura do bem, a procura da paz, conhecendo novas coisas, somos seres capazes, um intercâmbio no amor, ouvindo o canto dos pássaros, enxergando a liberdade que existe em nós, ocupando os espaços, produzindo ideias, um mensageiro da cultura, criador da mudança, criador da mudança. Aventura do bem, a procura da mudança. Dr. Martin Luther King Jr. said, I have a dream. We have a dream. We are together in this. Massive change. And for me, one of the things that we realize is that the way that we will solve the problems that we have will be through happiness. This is exactly the kind of energy that we need for seven weeks. Transformar o mundo como nós estamos fazendo, dar visibilidade para todas as pessoas e todos os projetos bons que estão acontecendo no mundo. I love Brazil.